Beleza. Bom, continuando então. Bom, aí eu falei que eu aluguei aqui no outro apartamento, porque eu não tinha o dinheiro do bonde para alugar aqui. E acabou sendo alugado para outro aqui, ok? Bom, essa foi a experiência que eu contei do Kit & Range, que eu consegui alugar aqui, finalmente. Bom, passando disso, e é importante que o pessoal que esteja assistindo saiba, quem vier para cá, venha para tirar algumas licenças. É importante, se você quiser trabalhar aqui na Austrália, não fique focado só no trabalho, no tipo de trabalho. Porque se você não tiver trabalho naquele dia, naquele serviço específico seu, é importante que você abra o leque. Então, é importante que você tenha algumas licenças. Eu, então, já procurei ter licenças como labor. White Card. White Card, mas para você trabalhar como labor, você precisa do White Card. Eu não sei se eu cheguei a falar anteriormente o que é labor, o que é... não, né? Bom, enfim. O que é o trabalho de labor? Labor é o ajudante de obra. Eu também falei de Kit & Range, eu também falei de Kit & Range. O que é Kit & Range? Kit & Range é o ajudante de cozinha. Então, você vai ajudar a preparar, a cortar salsinha, a fazer suco de laranja. E vai lavar muita, muita louça. Eu lavei muita louça. Então, esse foi o trabalho de Kit & Range. Mas também já trabalhei aqui com o Removal. O que é Removal? É ajudante de mudança. Você vai fazer mudança... Graneiro. Hã? Graneiro. No Brasil, você vai trabalhar para ajudar a carregar móveis, enfim. É o que chama-se Removal. Também trabalhei disso. E o Cleaner é o limpador, que limpa a casa. É o faxineiro. E é isso. Para seguir a linha aí, eu segui. Então, é... Depois você começou no AirTasker, né? No aplicativo lá. O AirTasker... Depois que você saiu do Kit & Range. O AirTasker, na verdade, eu nunca larguei esse aplicativo. Foi muito importante para mim. Até hoje é. Não é verdade. É um aplicativo onde você... Esse aplicativo não existe no Brasil. É um aplicativo como esse no Brasil. Talvez até por questões burocráticas mesmo. É. De protecionismo que impedem que... Não deve ser muito seguro também, não, né? É. Então, é complicado, né? Mas aqui deu certo. É um aplicativo bastante importante. Quem vier para cá, conheça esse aplicativo. Vem para cá, já faça o download, já baixa esse aplicativo. Passa a usar. É importante esse aplicativo. É muito bom. Porque você não precisa ficar restrito a só um tipo de trabalho. Tem vários lags lá que você pode se oferecer. E aí você vai ganhando maturidade, vai aprendendo cada vez mais. E vai se aprimorando cada vez mais dentro das suas atividades lá. Bom, dentro do Artesca, eu não sei se eu cheguei a falar que... Qual que era a minha intenção no aplicativo inicialmente. Eu consegui alguns trabalhos de cleaner. E aí começou a dar muito certo esse trabalho de cleaner e tal. E aí eu comecei a ter alguns clientes que começaram a me chamar diretamente já fora do Artesca. Certo. Já tinha o meu número de telefone e já me chamava direto. Gostou muito do trabalho, eu queria continuar com ele. E começou a acumular um pouquinho mais de trabalho de cleaner para mim. Acho que é bom falar do Artesca um pouquinho, né? Só uma... Sim. Sobre como é que funciona. Como é que funciona o Artesca? O Artesca, depois que você baixa ele, você faz todo o seu... Você preenche todos os dados. Tem que preencher já o número da conta, enfim. E você se oferece. Você vai ver várias atividades lá. Em que... O que significa o Artesca, né? Artesca são tarefas. Então não é um emprego. Então chega uma pessoa assim. Quero que venha alguém limpar a minha casa com dois quartos, um banheiro. Isso vai tirar de você pelo menos duas horas. Vai trabalhar pelo menos duas horas para ele. E o cara oferece. No aplicativo lá ele chega e ele joga um valor. Ele oferece lá. Paga uns 50 dólares para isso. E dá em torno de 25 dólares por hora. Você pode mudar o valor. Você mesmo pode mudar. Então eu me ofereço e eu faço isso por 40. Você coloca um textinho lá se oferecendo. Por que você é importante para fazer aquela atividade. E você muda o valor. O cara está querendo dar 50. Eu vou me oferecer por 40. Sim. Ou não. Eu acho que 50 está pouco porque eu tenho que pagar uma taxa para o aplicativo. Eu vou me oferecer por 60. Enfim. É um aplicativo que tem quem está precisando do serviço e que tem quem está oferecendo a fazer o serviço, né? Exato. E aí você se oferece e pode cobrar menos ou mais e fechar. É totalmente livre isso. E aí o cara vai ler sobre você e tal. Ele vai ver também o seu perfil. E se você já fez outros trabalhos. Se você tem uma estrela, duas ou até cinco estrelas. Certo. O meu foco no Artesk sempre foi manter, conseguir os cinco estrelas e manter os cinco estrelas. E eu tenho conseguido isso. Graças a Deus eu tenho conseguido. Então, como eu estava acumulando bastante jovens no Artesk, eu tive a ideia então de abrir uma empresa de clínio aqui na Austrália. Certo. Eu vou seguir por esse lado que está dando certo. Sem deixar de trabalhar na obra. Estava trabalhando na obra, mas... Continuou com esse esquema do Artesk. Se eu não fosse trabalhar na obra de sábado e domingo, eu consegui os trabalhos para fazer de clínio de sábado e domingo. E lembrando que abrir uma empresa aqui é muito mais simples do que no Brasil, né? Você precisa do ABN. Você compara totalmente. Você só precisa do ABN aqui. É. Que é um... Só esse documento. Que é um número, um código que você consegue fazer pela internet e consegue na mesma hora. O ABN é como se fosse o CNPJ no Brasil. Sim. É um documento simples em que você vai da mesma forma do CNPJ, você emite sua nota fiscal usando esse código do ABN. É isso. Muito simples. Não ter essa burocracia toda. Porra, eu coloquei uma pessoa para trabalhar para mim duas vezes na semana. Criou vínculo empregatício. Aqui não. Então, quer dizer, aquele protecionismo que existe no Brasil, o lado do trabalhador, aqui... Quer dizer, existe as leis para o trabalhador aqui também, mas não é tão protecionista como o Brasil. No sentido que impeça o empresário de crescer. De crescer, de empreender. Aqui não, de empreender. Aqui você consegue. E tem muitas ideias que aqui não será tão certo. Você consegue ver. Até o trabalho que eu faço de delivery pelo aplicativo, que é muito cômodo para mim e para quem pede. No Brasil, eu acho que está começando até, mas eu não sei se pode dar certo, porque aqui é muito simples. Tudo funciona. Tudo que você quer tentar fazer, funciona. Porque é menos burocrático, né? Então, imagina, no Brasil você trabalha de delivery para o cara. Aqui você não tem vínculo empregatício nenhum, né? Mas no Brasil, se você trabalha para o cara duas ou três vezes na semana, fazer um delivery para ele, ele corre um certo risco, um sério risco, na verdade, de que você crie um vínculo empregatício com ele. Então, no Brasil, os empresários temem muito, eles ficam com muitos receios e eles pagam muito imposto, né? Acabam pagando e acabam, tem todo o vínculo, acabam pagando todos os encargos em cima de tudo. É bem diferente daqui. Então, aqui o cara... Eu acho que tem muito mais liberdade de empreender aqui do que no Brasil, né? Eu já conheci várias histórias de gente que empreendeu aqui também e que conseguiu ter muito mais acesso. E eu também, vários brasileiros estão se dando bem aqui. Sabe uma coisa que eu reparei? Todas as casas que eu fui até hoje fazer clínia, todas, tem carpete. Então, é uma coisa bem importante aqui, eu estava até com essa ideia de me especializar em carpetes aqui, porque é um valor, é um dinheiro fácil de se ganhar e se cobra caro para fazer esse trabalho. Tem bastante procura e pouca demanda. E pouca demanda. Sim. Quer dizer, tem pouca demanda, né? É. Procura e pouca demanda. Exato, exatamente. É isso aí. Aí você criou essa empresa aí e começou a colocar pessoas para trabalhar como cleaner para você. Você pegava uma porcentagem do dinheiro pago. É, como eu te falei, inicialmente minha intenção dentro do Artesk era manter um perfil cinco estrelas. Então, eu consegui, meu foco inicial era pegar bastante jobs, eu não estava ganhando muito dinheiro em cima disso. Sim. Então, eu pegava bastante jobs, mas eu cobrava das pessoas que queriam fazer limpeza para mim. Um nível de qualidade sempre. Então, agilidade, mas com muita qualidade. O cliente gosta disso, obviamente. Entendi. Então, dessa forma, as pessoas que iam fazer o cleaner, a gente conseguia sempre os cinco estrelas do cliente. E o perfil foi aumentando, aumentando, aumentando. E hoje a gente tem uma grande quantidade de recomendações dentro do aplicativo. Legal, hein? E é assim, a partir do momento que eu cheguei num nível de recomendações tal qual eu pudesse, a partir de então, cobrar mais caro, eu comecei a fazer. Quer dizer, diminuiu a quantidade de jobs a partir de então, mas eu comecei a cobrar um pouco mais para que dessa forma, sim, existisse de fato a empresa, né? Sim. Porque inicialmente, não, era só um repasse de jobs, as pessoas trabalhavam e repassavam o dinheiro que eu ganhava para as pessoas que trabalhavam. Só para ganhar mais estrela, né? Só para cima dessa recomendação. Quanto mais estrela, mais confiança e mais gente vai pedir o serviço. Exato. É uma estratégia. A estratégia adotada foi essa. Sim. E tem dado certo. Legal. E mesmo com as dificuldades, deu para empreender aqui, ó, né? Deu para começar a empreender. Se você ficasse um bom tempo com isso daí, com certeza você já conseguiria criar um site, por exemplo, e dar continuidade. Ah, eu já tinha confeccionado a camiseta. É mesmo? Eu já tinha feito algum tipo. Enfim, meu, dá para empreender muito aqui. Tem muita coisa para fazer. Por exemplo, aqui mesmo. Por exemplo, aqui mesmo, onde a gente mora, né? Você sabe, existe um manager aqui, cuidando da casa, ele não é o dono do apartamento, né? Então, isso também é um leque para se ganhar dinheiro. Dá para se alugar e sublocar o imóvel que você alugou. Tem um pouco mais de burocracia, né? Mas dá para fazer também. Mas dá. Quer dizer, e dá para empreender bastante aqui, dá para fazer muita coisa aqui. Tem muito leque aqui. Dando continuidade, então você ficou um tempo no AirTask, você trabalhou de cleaner, depois você colocou algumas meninas para trabalhar como cleaner, e continuou no esquema de labor, né? Continuou trabalhando como labor. Continuou trabalhando de labor. Como eu falei, é importante ter as licenças aqui. Eu tirei a licença, que é o white card, para trabalhar como labor, mas eu não parei aí. Tirei outra licença, eu tirei o blue card para trabalhar como traffic controller também. Então, eu já tinha trabalhado como removal, cleaner, labor, traffic controller e kitchen range. Cinco coisas aqui no nosso lado. Em pouquíssimo tempo, hein? Em pouco tempo. Em pouco tempo. Quer dizer, se uma coisa não funciona, você corre para a outra. Uma coisa que eu não fiz, que você fez e fez muito bem feito, é bastante competente, eu sei, que é o trabalho de delivery. Isso eu não fiz. Mas pensou então eu ia fazer, né? Pensei, eu cheguei a fazer o cadastro porque era mais um, seria o sexto trabalho que eu ia fazer, né? Pensei em fazer, mas aí, como eu fiquei muito fixo dentro de uma obra, não deu para tentar essa experiência, né? Mas eu gostaria de ter feito, sim. Para mim, de todos os trabalhos que você falou, o cinco, para mim, eu acho que o delivery é o mais tranquilo, meu. Eu vou te falar, o kit range, eu experimentei em todos eles. Trabalhos duros, remúvel. Você vai fazer mudanças, vai carregar peso. Label, também, você pega peso demais, você lida com o maquinário. O cleaner é mais, o cleaner, limpeza de casa, é mais pesado. Minha opinião, é diferente, não vou dizer que é mais, é diferente. Mas eu acho que, às vezes, o cleaner é um pouco mais pesado, inclusive, do que trabalhar em obra. Sério? Por aquilo que parece. As pessoas têm uma noção, uma ideia, ou vou trabalhar em obra, você vai se matar. Não é verdade. A grande maioria dos trabalhos de labor que eu fiz, eu fiz alguns, hein? É mais limpeza. Varrer? É varrer. Sim. É mais varrer. O vassourão, principalmente se você for trabalhar em prédios de residência, você tem que manter a limpeza dos apartamentos, o pessoal está trabalhando, você passa e varre, e vai passando os andares, depois você volta lá para o topo de novo, porque está sujo de novo. Nossa. É um trabalho que não para. Não para. Não para. E tem que ficar fazendo esse tipo de trabalho. Sensativo. Não é pesado esse tipo de coisa, né? A partir do momento que você vai ganhando experiência em obra, obviamente o seu bós vai te passando mais coisas. Sim. Eu fiquei dois meses e meio na obra que eu estive. e fui ganhando experiência. Então eu trabalhei usando maquinárias diferenciadas. Eu serrei muito aço na obra, bastante. Fiz muito trabalho para corte de aço. Então eu tinha que carregar depois aquelas barras, fixar no chão, enfim, também ter visto. Mas eu tive até um dos motivos que eu estou indo embora. para o Brasil foi o fato de eu ter... Até aqui é o seguinte, quando você não está com o inglês legal, você fica limitado a trabalhar com o corpo. Tem que trabalhar com o seu corpo. Se o seu corpo não está bem... Mesmo com o inglês bem, você está com o visto de estudante também, que é outro empecilho, né? É, pois é. Que é outro empecilho que vai te forçar a ir para o trabalho para a saúde, né? Vai para o trabalho para a saúde, obviamente. E é que é o seguinte, eu tive um problema de saúde aqui com a minha coluna. Eu travei da coluna de um jeito que eu fiquei 20 dias aí sem poder trabalhar. E eu não estava nem indo para a escola, não conseguia. Nossa! Eu estava travado. Por causa do trabalho de labor. Trabalho de labor. O que aconteceu comigo no labor é o seguinte, eu pegava bastante peso, carregava bastante coisa, enfim, mas eu não tinha, até então, graças a Deus, eu não tinha tido nenhum problema. O que me deu problema foi, o meu boss pediu para eu quebrar uma pedra bem grande, na verdade não era nem uma pedra, na verdade o pessoal dobra muito cabeçudo, né? Fizeram uma massa de concreto gigantesca e esqueceram de usar aquela massa, aquilo obviamente endureceu, virou um concretaço gigante. Nossa senhora. Eu imagino que aquela pedra devesse ter ali pelo menos uma tonelada, tão grande que ela era. O louco! É. E aí meu boss simplesmente colocou a Jackhammer na minha mão assim. Vixe! Toma aqui, vai quebrar aquela pedra. Já usei a Jackhammer também, é um negócio muito desgastante, mano. É, ela é cansativa. No começo tranquilo, quando usei a primeira vez o Jackhammer, eu falei, nossa, o pessoal fala tanto de Jackhammer que é difícil, passa 15 minutos, 20 minutos, meia hora, muito desgastante. Os dedos ficam, fica duro assim, né? Porque você está usando aquilo, você fica apertando aquilo no gatilho o tempo todo, e aquilo tremendo, quebrando, quebrando, vai quebrando, quebrando, aí você chega uma hora que você não consegue nem quebrar. Aquilo negócio de ficar dançando na sua mão, você não está conseguindo quebrar nada, você está fazendo errado. Então tem que usar, às vezes tem que usar furadeira, tem que mudar os sentidos e tal, aí volta para tentar fazer uma quebra. Nossa senhora! Ele devia usar alguma máquina para quebrar um negócio tão grande desse, né? Uma escavadeira. Mas não, eu lembro que eu fiquei um sábado inteiro quebrando a pedra. Quebrando, 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 quebrando. Só que o complicado, para mim, por que me ferrou a coluna? Porque você fica curvado por cima da pedra, você fica o tempo todo curvado a coluna. E fazendo força, e o negócio tremendo. O negócio tremendo e o tempo todo naquela posição. Porra, vira e mexe, eu lembro, eu parava para poder esticar a coluna. Eu parava, desligava a máquina e esticava a coluna assim. Que dor na coluna, que dor, que dor. E depois eu voltava para o trabalho. Eu esticava um pouco mais e voltava para o trabalho. Voltava, voltava. Sim. E eu me lembro que eu fiquei um sábado inteiro para quebrar aquela pedra. Eu não cheguei nem na metade dela. Você estava sozinho? Sozinho, quebrando. Então, quer dizer, eu já estava acumulando um entulho. Eu estava quebrando a pedra e tinha muito entulho já em volta. E aí eu finalizei essa pedra na segunda-feira. Na segunda-feira eu fiquei o dia inteiro naquela pedra. Mas eu falei, eu vou finalizar essa pedra. E eu quebrei a pedra. Oito horas. Mas depois que eu quebrei a pedra, eu quebrei a minha coluna. Isso. Destruí a pedra, mas também me destruí. Porque foram dois dias inteiros curvados em cima daquela pedra. Sim. Consegui quebrar. Aí eu me lembro que na terça-feira, eu voltei lá para fazer a limpeza do local. E tinha muito entulho. E tudo, eu tinha que carregar no balde e levar até a BIM. E fiquei naquilo o dia inteiro. Deixei o local totalmente muito limpo. Totalmente livre de tudo. Limpei bem, varri. Depois deixei bem legal, bacana. Isso foi na terça. Consegui trabalhar na quarta. Mas quando chegou na quinta-feira, eu estava num estado horrível da minha coluna. Que eu não conseguia mexer. Nossa. Ficou acabado. Esse dia eu não consegui trabalhar. Eu mandei a mensagem para o meu boss. Expliquei a situação. Eu já sabia que eu estava ruim da coluna. E mesmo assim, me passava atividades pesadas. Mesmo assim, enfim. Mas, aí eu não trabalhei na quinta. Quando eu voltei na sexta-feira, ele me reparou. Ele ficou comigo, trabalhando comigo. Mas ele ficou reparando. Eu vi que ele ficou do lado, olhando. Ele viu como eu estava me agachando. A forma como eu estava pegando as coisas. Eu estava morrendo de dor. E eu estava torto. Eu estava torto. Nossa. Trabalhar com dor é a pior coisa que tem. Pior coisa, cara. E aí eu fui, trabalhei. E ele falou para mim, Raul. Amanhã é teu último dia aqui. Eu falei, mas por quê? Por causa da minha coluna. Não, porque a obra está quase acabando. Não é desculpa, não é nada disso. Obviamente, foi por causa da coluna. Talvez com receios e eles terem algum problema. Sei lá. Trabalhar. Algum problema. É, voltaram a trabalhar, sabe? Parece que é aquilo. Eu não conheço a legislação da Austrália profundamente. Mas eu sei que ela também é bastante protecionista ao trabalhador. Então, se eu me acidentei dentro da obra, é justo que, se eu ficar alguns dias parado sem trabalhar, eu devesse continuar recebendo por isso. Sim. Enfim, eu não tinha nenhum contrato assinado. Então, até quem estiver assistindo, quando for trabalhar, eu procure ver se tem alguma forma de assinar o contrato. Para não ficar totalmente solto, como eu estive. Eu fiquei solto. Então, não tem nada que comprove de que eu realmente tinha algum vínculo com aquela obra. eu tenho e-mails, eu tenho mensagens. Isso eu tenho. Mas documento formal, nenhum. Nenhum. Só o timesheet que você preenche os horários e, enfim, você acaba recebendo depois. Só isso. Mas, é... E aí eu fiquei travado, eu fui para o médico, eu acabei usando o médico aqui e tal. E... Parado em casa, aí você... Sem trabalho, aí começa... Você ficou na cama mesmo nesses dias que você ficou? Fiquei, fiquei, fiquei... E assim, não... Conseguei nem sair da cama direito. Na verdade, tem que sair, né? Você não pode ficar parado, né? O médico falou, procura caminhar lentamente, mas procura não ficar parado. Se fica parado, é até pior, né? Você fica só sentindo dores. Mas me receitou bastante remédio, inclusive, ultramal. Ultramal é um remédio extremamente forte para a dor, né? Porque inflamou a coluna. Inflamou. E esse foi o motivo que também eu estou voltando para o Brasil para poder até investigar direitinho o que aconteceu, porque eu tentei voltar a trabalhar depois e de novo eu senti a coluna e tal, 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 tal. Mesmo como... Não tenho mais confiança na minha coluna aqui. Mesmo como traffic controller. Então, aí que está. Como traffic controller, eu consegui trabalhar. Nessa última semana a minha eu consegui trabalhar com traffic controller. É muito easy o trabalho de traffic controller. Muito fácil, né? Obviamente você vai ficar de pé. O problema de traffic controller é que você fica de pé o tempo todo. E quando eu voltei, eu fiquei bem da coluna, assim, tão melhor da coluna. Eu me lembro que o primeiro dia que eu voltei a trabalhar de traffic controller, eu fiquei de pé trabalhando. Eu senti a coluna de novo. Eu fiquei de pé o tempo todo. A coluna da coluna. Que também é um trabalho fácil, mas que também o tempo não passa. Você fica naquele psicológico lá. É muito boring. Assim, chega a ser muito boring. Assim, eu não gosto. Eu não gosto. Ah, você prefere traffic controller ou labor? Eu prefiro labor. De verdade. Porque eu... Eu, é meu jeito. Eu não gosto de ficar parado. Eu gosto de trabalhar. Sim. Eu gosto de mudar as coisas. Modificar. Agora, traffic controller não. É ficar naquele... Na plaquinha. Naquela rapid stop, slow, o tempo todo. Mais nada. E é muito parado, cara. Chega, tem obra que é extremamente parada, assim. Às vezes você está na frente de uma obra. Às vezes você nem usa a placa de tráfego. De stop, slow. Às vezes você só fecha a passagem de pedestres. Porque a obra vai... Vai sair um caminhão da obra. Então você tem que fechar a passagem de pedestres. E do outro lado da... Da calçada tem um amigo seu também fechando a passagem de pedestres. Então fica dois traffic só pra isso. Só pra isso. Só pra controlar o pedestre. Sim. E às vezes tem outro lá na rua. Travando o trânsito. Pro caminhão poder fazer a passagem. Então... Mas é muito simples. Muito simples e muito tedioso. É extremamente simples. E a TV não gosta demais. Imagina. É muito... É muito boring. Fica oito horas da parada, né? É, eu na verdade não gosto. Mas... Essa última semana eu retomei o trabalho de traffic controller. Por causa da minha coluna. Eu não tinha condições de ir pra lá. Tinha passando a gente fazer outra coisa. Não tinha condições de ir pra lá. Você acha que tem mais traffic controller ou mais labor? Tipo, quantidade. Olha... É... Tem mais labor. Mais labor. Às vezes não tem traffic controller porque... Não tem que fechar nada, né? Nenhuma rua. Não. Tem bem mais labor. Prisamente... E outra coisa. Uma coisa que vocês que quiserem vir pra cá pra Austrália... Pensa o seguinte. Não fique restrito a esses tipos de trabalho labor, tráfico controller. Se vier pra cá e tiver a intenção de ficar, tire mais licenças ainda. Vai tirar uma licença pra poder operar a empilhadeira. Vai tirar licença pra operar... Pra dirigir caminhão. Ganha muito mais. Ganha mais. Vai ganhar muito mais. E você é moleque. E é menos... Menos... É... Pessoas que têm essas qualificações, né? E você consegue mais oportunidade. É... Restringe. Vai afunilando. Vai afunilando. Então, quer dizer... Muitos brasileiros vêm pra cá... Fica só de labor. Labor, 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 labor. Tá bom. Mas e aí? Tem cara que tá aqui há dois anos na Austrália... Continua sendo labor. Sim. Pô, eu fiquei cinco meses. E consegui já empreender um pouquinho. Tava dando certo. Enfim. E aí... E aí...